E aí, galerinha? Leonardo Chucruti aqui. Primeiramente, é um prazer imensurável estar aqui no canal do meu amigo Tiago. Hoje eu vim aqui pra trazer, pra resolver três questõezinhas de geometria espacial pra você, pra te dar o bizu. Não sei se você já me conhece, eu sou Leonardo Chucruti, do canal Leonardo Chucruti. Se puder, se inscreve lá, deixa o like, ativa o sininho, porque eu venho trazendo vários bizus pra você que quer ser militar. Sabe o edital, vai fazer a prova, tem que conhecer o canal do Chucruti. De antemão, Tiagão, muito obrigado aí, muito prazer estar aqui no seu canal. Mas vamos lá resolver as questões de geometria espacial, vamos lá, moçada? Então, questão número 1. Chucruti, se um cone reto tem altura igual a 12 centímetros e seu volume é 64 centímetros cúbico, então sua geratriz em centímetros mede... Ah, então vamos aqui com o tio Chucruti, moçada, olha só. Chucruti, se eu tenho um cone... Vou fazer um esboço aqui, mais ou menos. Moçada, eu não sei se você já parou pra pensar, mas o cone, quando a gente vai desenhar ele, ele faz isso aqui, olha aqui que maneiro. Ah! Tá dando pra você ver aí, legal? Ah! Que lindo, que lindo! Então, Chucruti, olha aqui, moçada. Ah! Então eu tenho um cone... Nossa! Ficou ruim, hein? Chucruti quer fazer o negócio perfeito pra você, então deixa eu ajeitar a minha mesa aqui. Nossa, Chucruti, tá com Parkinson? Pelo amor de Deus! Vamos tentar de novo. Ah, bem melhor, criatura. Chucruti, e aí, olha só, geralmente nas questões, principalmente você quer fazer ESA, aprendiz de marinheiro, fuzileiro... Olha aqui, moçada, ele vai mandar uma ideia bem simples aqui, olha. Então, geralmente, ele é um cone reto, e ele falou na questão, olha, ele fala. Ah, um cone reto, a altura cai no centro da circunferência, formando 90 graus. Puts! Então, Chucruti, sabe o que vai acontecer de emocionante? Ah, olha aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, moçada. Puts! Chucruti, se eu tenho um triângulo retângulo, a geratriz, que é o que eu tô buscando... Ah! Junto com a altura, que ele falou que é 12 centímetros... E o raio? Ah, Chucruti, mas ele me deu o volume. Gente, você lembra? Volume... Deixa eu fazer uma cor mais bonitinha aqui. O volume do cone. Um terço da área da base, que é πr² vezes altura. Ah, que lindo, que lindo! Chucruti, então vai ficar 64 é igual a um terço vezes pi... Ah, 64 pi, né? Desculpa. Ah! Vezes raio ao quadrado, que é o que eu tô procurando, vezes altura, que é 12. Que lindo, que lindo! Chucruti! Olha aqui que maneiro, moçada! Pi com pi. Tchol! Uuuuuh! 3 com 12 dá 4. Uau! Que lindo! Chucruti! Dá pra simplificar o 64 com 4. Tchol! Foi embora! Ah, que lindo, que lindo! Chucruti! Então, ficou 16 é igual ao raio ao quadrado. Puts! Raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Eu tô na geometria, só me interessa o positivo. Ah, então o meu raio aqui, chucruti, é 4. Puts! Então, o que eu posso fazer, moçada? Geratriz ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que lindo, que lindo! Chucruti! 12 ao quadrado é 144. 4 ao quadrado é 16. Uuuuh! A geratriz vai ser mais ou menos, só me interessa o mais aqui na geometria plana, 160. Moçada! Fala pro tio Chucruti! É 160, não é 16, vezes 10? Então, eu posso dizer que isso aqui é 4 raiz de 10. Que lindo, que lindo! Chucruti! Letra C de Chucruti. Entendemos isso, moçada? Todo mundo entendeu? Fala pro tio Chucruti. Ah, boa, moleque. Gostei. Você tá aqui, num dos melhores canais do Brasil. Tiagão mandando pra você, te dando o bisu. E nós estamos aqui juntos, firmes e fortes. Cara, não desiste não, vamos junto até a aprovação. É, acredito em você, bota isso na sua mente que a aprovação vem. É, blinda essa mente, criatura. Vamos que vamos! Chucruti! Número 2. A medida em metros quadrados da área da superfície total, área total, é área lateral e base, ele deu o bisu pra você não esquecer, de um cilindro circular reto da qual, que a medida da altura e a medida do raio e base, são ambas iguais a 2. Hum, gostei. Vamos lá, vamos com o tio Chucruti. Boa, moleque. Então, o Chucruti, ele quer um cilindro. Eu não sei se você já visualizou, e quando ele fala cilindro circular reto, quer dizer, sabe o quê? Que ele vem de um retângulo. Se eu botar um retângulo pra girar, ele vai dar um cilindro, sabia disso? E ele fala que a altura e a medida do raio são iguais. Ah, então olha aqui. Vou até fazer mais bonitinho pra você se ligar no que eu vou falar aqui. Apesar de não fazer diferença, que eu só vou usar a fórmula, mas... Olha só. Então, me deu a altura, e ele falou que a altura é igual o raio. Então, o raio aqui, ó, aqui é o diâmetro, porque eu já botei ele girando. Ah, na verdade, se você for observar, é um quadrado girando. Mas eu aqui só me interessa isso aqui, ó. O Chucruti vai fazer só pra você ter uma ideia. Tá? Aí eu dou a ideia de movimento. Ah, agora eu tenho um cilindro. Ah, que lindo, que lindo. Boa, Chucruti. E ele falou que a medida do raio da base e a altura são iguais a 2. Ah, então aqui, ó. A altura é igual a 2. E ele falou que o raio também é 2. Gente, quando você tá fazendo a prova, é importante você pegar os dados e transformar ali pra você não esquecer. E aí, quando ele fala isso tudo pra mim, o que ele quer saber? Ah, a medida da área. Quem é a área de um cilindro? A área total, Chucruti? Chucruti, a área do cilindro é a área lateral, que é 2πRH, mais duas vezes a área da base, que é 2πR². Não é isso, queridos? Show? Ah, que lindo, que lindo. Chucruti, então vai ser 2π, vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 2, mais 2 vezes π, vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Ah, que lindo, que lindo. 4, 8π, 4 vezes 2, 8π. Chucruti, 8π mais 8π é 16π metros quadrados. Uau, que lindo. Tem essa opção aí? Tem. Estamos com sorte hoje, Chucruti. Letra C, de Chucruti. Emocionante, amei, gostei. Você está gostando? Dá um like aí no canal do Thiago. É top, molecão. Chucruti, o volume do sólido gerado pela rotação de um quadrado de lado 3 em torno de um dos seus lados é em centímetros cúbicos. Então vamos lá, moçada, olha aqui. Então ele fala de novo rotação de um quadrado. Putz, se você observar aqui, se eu tiver um quadrado girando, eu vou botar para você visualizar, para você entender, para você não fazer voodoo. Olha aqui com o Tio Chucruti. Chucruti, bota aqui um quadrado para girar. Então eu vou botar um quadrado para girar. Se eu botar aqui, quando eu faço uma figura girando, o bizu é fazer a imagem dela do outro lado. Um eixo de simetrizinho. Putz, quando eu boto esse quadrado girando, olha que maneiro, moçada. Ah, que lindo, que lindo. Putz, é igualzinho a questão anterior. Ah, Chucruti. Então formou um cilindro. Que boa. Se o lado do quadrado é 3, o que vai acontecer aqui, moçada? A altura vai ser 3 e o raio. Fala para o titio. Boa, moleque. O raio vai ser... Ficou boa essa cor? Não ficou muito não, né? Deixa eu botar aqui. O raio vai ser 3. E essas cores claras não ficam boas, né? Eu vou até mudar depois aqui na minha base. Vamos ver se o azul fica bonitinho. Ah, o azul fica lindo. Chucruti, ele quer o volume. Putz, volume do cilindro. Aliás, cilindro e prisma. Volume é a área da base vezes a altura. Se tiver bico, cone e pirâmide. A área da base vezes a altura sobre 3. Show de bola. Se for esfera, 4 terços de PR³. É importante aqui na geometria espacial você saber isso de qual é salteado. Tá bom, criatura? Show. Então quem vai ser o meu volume? Pi, R², 3², vezes a altura que é 3. Ah, 9, 9 vezes 3, 27π centímetros cúbicos. Tem essa opção aí? Tem. Letra E, letra E de futuro. Escola militar de aprovação. Gente, se você gostou, é importante você dar o like. E se você for lá no meu canal, se inscrever, bota assim, vim pelo canal do Professor Thiago. Pô, vai ser top pra mim. Vai ser muito prazer. Beijo grande. Valeu, Thiagão. Tamo junto, firme e forte. Chucruti sempre à disposição. Abraço.